Fala, meus amigos e minhas amigas! A Justiça de São Paulo impôs uma dura derrota ao ex-presidente e fracassado do Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi derrotado por Lula e por Guilherme Boulos. E a decisão tem a ver com propagação de fake news. Logo num momento onde nós estamos observando um show de mentiras da extrema-direita sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, portal Clique Política. Eu conto com você, João Antônio, falando vamos chegar aos 740 mil inscritos. Pedido também pra você que gosta de ficar bem informado, se inscrever no canal Explosão, canal parceiro do Clique Política. O link está aí na descrição do vídeo pra você. Clica e se inscreve lá, beleza? O novo canal progressista do país já tá chegando aos 4 mil inscritos. Mas vamos aqui. Bolsonaro publicou uma informação falsa. Vai sair o nome falso ao contrário aí, por conta da câmera, né? Mas tá aqui, falso, postagem falsa sobre Boulos e Lula. Nós estamos às vésperas de uma eleição em São Paulo, é a eleição mais importante do país, haja vista da grandiosidade eleitoral do município de São Paulo. E o Bozo fez uma montagem, inserindo uma foto do Boulos com o Lula em uma reportagem do Metrópolis sobre fuga de presídios. Ele pegou a matéria do Metrópolis e colocou a foto do Lula e do Boulos. A determinação atendeu a pedido de ambos, principalmente de Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo. Bolsonaro apoia a candidatura do prefeito Ricardo Nunes, que deve disputar a reeleição. A reportagem traz em sua foto original a imagem de um presídio. Bolsonaro alterou, colocou a foto do Lula e do Boulos. A publicação foi feita no dia 5 de maio. A mensagem cita, abre aspas, Fecha aspas. Até amanhã desta quarta-feira, ela já havia sido visualizada a postagem por um milhão de pessoas. E é por aí que você observa como essas fake news são destrutivas. A juíza Gisele Vale Monteiro de Rocha, ou da Rocha, perdão, da 31ª Vara de São Paulo, afirma que, abre aspas, Configura ato ilícito a veiculação de publicação que distosseu, adulterou a reportagem. Realizando uma montagem na qual reterou a foto original da reportagem, inseriu uma foto totalmente diversa do conteúdo jornalístico em questão, buscando relacionar o autor com o sigilo dos dados sobre fugas em presídios, em ato compatível com as fake news. Prossegue a magistrada. Desta feita, se vislumbra aparente uso abusivo da liberdade de comunicação e expressão, princípio da disciplina de uso da internet no Brasil. Então, Bolsonaro foi derrotado, a publicação foi retirada do ar. Lamentavelmente, ela já havia atingido cerca de um milhão de pessoas. Talvez não tenha furado a bolha, talvez tenha ficado apenas no espectro da extrema direita. E eu parabenizo a magistrada, parabenizo a justiça, parabenizo bolos e peço que vocês fiquem atentos, porque essa campanha de 2026, perdão, de 2024, será recheada de fake news, como foi a de 2022. A justiça eleitoral fez um trabalho ótimo, excelente, excepcional. O Tribunal Superior Eleitoral foi quase impecável na sua atuação junto às redes sociais. Fiquem atentos nesse pleito eleitoral, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ser o show das fake news. O candidato dos bolsonaristas é aquele tal de ramagem, que o Bolsonaro queria colocar na ABIN. Eu acho que também vai ser um show de fake news, como foi na eleição passada em Porto Alegre. Porto Alegre, que foi uma das cidades que foi vitimada, entre aspas, com essas enchentes que trouxeram prejuízos incalculáveis para o estado do Rio Grande do Sul. E também fiquemos atentos às capitais do Nordeste, porque é no Nordeste onde o Bolsonaro tenta entrar, mas não consegue. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.